Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, como a gente é especialista em ficar antenado sobre novos jogos, eu preparei uma outra lista insana pra vocês com 10 novos jogos que provavelmente vocês ainda não conhecem, tá? E como de costume, é bom a gente guardar aquela grana e se preparar pros próximos anos, hein? Até porque tem muita coisa top pra gente conhecer ainda. Então vem comigo, porque o vídeo só começou e tem muito jogo bom pra gente aproveitar. Inspirado na conhecida história de Pinóquio, Lies of Pi é um jogo de ação semelhante a série Souls ambientado em um mundo cruel e sombrio. Você acorda em uma estação de trem abandonada em Cratch, uma cidade dominada pela loucura e sede de sangue, e na sua frente você encontra uma única nota que diz pra você encontrar o Sr. Geppetto, pois ele tá na cidade. Controlando Pinóquio, o jogador vai entrar em confrontos insanos e um mundo cheio de tensão, além de um sistema profundo de combate e uma história emocionante. O próximo game se trata de um mundo limítrofe, onde guerreiros implacáveis se enfrentam pra provar que são dignos de um título de herói. Comece a sua jornada pra vitória em um reino obscuro, medieval e distintamente nórdico, de ferozes batalhas PVP em modos de um contra um ou até em grupo. O game tem inspirações diretas de Dark Souls também, tá galera? E foi dito que em Blood of Heroes, assim como na história, os heróis nem sempre serão os cavaleiros de armaduras brilhantes, tá? A sua essência vai ser testada e revelada em combate. Jogado em primeira pessoa, Land of War é o primeiro jogo de tiro do mundo dedicado ao início da Segunda Guerra Mundial em 1939 da Polônia, tá galera? O game retrata os episódios iniciais e as batalhas travadas pelos poloneses durante a invasão alemã. Aqui o jogador vai assumir os deveres de um soldado que vai se envolver em diversas batalhas e escaramuças com a máquina de guerra alemã avançando de forma rápida. Você pode guerrilhar tanto a pé como usar também veículos blindados ou até pilotar aviões. Muito recém-anunciado, Daymare 1994 é praticamente o prequel de Daymare 1998, tá galera? Esse tributo de Survivor Horror inspirado em Resident Evil 2 se tornou um jogo altamente popular. Jogado em terceira pessoa, o jogador controla a personagem Dalila Ryaz, uma ex-espiã do governo que agora trabalha na divisão avançada Hexacore para extração e pesquisas conhecido como Hades. Entre outros novos recursos, o game vai contar com novas armas como Frost Grip, que é um explosivo de nitrogênio líquido e além disso, o sistema de inventário, o menu e a interface do jogo estão totalmente atualizados. Além de vários novos puzzles e a presença grandiosa do game nos novos consoles também. Em seguida eu quero falar com vocês sobre a história da princesa Vanessa, que deixou a sua corte ainda jovem em busca de aventuras. Anos depois ela acabou em uma pequena aldeia para ajudar os cidadãos de lá e finalmente se estabelecer nos seus campos. O pai e os irmãos de Vanessa chegaram à aldeia para uma visita. No entanto, as notícias não eram tão boas. Uma escuridão está crescendo no leste e os Cavaleiros da Morte estão prestes a massacrar a vila dela também. O próximo game se trata do intrigante Wraith The Oblivion Afterlife, onde você controla um espectro e precisa desvendar segredos além de tentar se esconder de outros espectros que querem seguir os seus passos. Afterlife é um jogo de terror jogado em VR, ambientado no universo de World of Darkness. E como um espírito do mundo dos mortos, você precisa manipular objetos à distância, alterar o ambiente ao seu redor e até atravessar paredes sólidas. Seus poderes vão ficando cada vez mais fortes conforme você entra nas profundezas de Shadowlands, fazendo com que você alcance novas áreas. Apesar do rigoroso clima de inverno ser implacável e até mortal, ele também pode surpreender com paisagens exuberantes e a beleza da luz solar. Red Frost é um game jogado em primeira pessoa e foi desenvolvido com foco na exploração e sobrevivência do personagem. Aqui o jogador acorda depois de um lançamento de um míssil nuclear que acabou dando errado. Seu amigo que estava com você se encontra morto, mas você também deveria estar. Nesse caso tudo fica muito confuso e você deve lutar para sobreviver em temperaturas extremas com elementos de sobrevivência, como sede, fome, exaustão e até hipotermia. Além do mais, você pode interagir com o ambiente e tem um sistema de construção de base bastante imersivo. Um outro detalhe é que o seu personagem tem talentos e vantagens que podem crescer conforme o jogatino. O próximo game se trata de uma grande aventura em pequena escala. Smallland é um novo jogo de sobrevivência que está em andamento no seu desenvolvimento, tá pessoal? Jogado em terceira pessoa, o jogador é cercado por criaturas enormes e na parte inferior da cadeia alimentar. Crie armas e armaduras, construa acampamentos e descubra a história sobre uma terra nova e misteriosa. Além disso, o jogador pode domar insetos como voar em gafanhotos e pode até construir abrigos e assentamentos. Além do mais, você pode colecionar roupas e armaduras personalizáveis que não só vão oferecer habilidades e resistência, como também vai te permitir, em muitas vezes, se juntar a certos amigos em um modo cooperativo. Com inspirações diretas dos jogos originais da franquia Resident Evil e Alone in the Dark, Tormented Souls traz uma história sobre o desaparecimento de duas irmãs gêmeas em Winter Lake. Controlando Caroline Walker, você acorda nua em uma banheira na calada da noite e, com você, está conectado um equipamento médico decrépito. Caroline deve lutar pela sua vida enquanto explora os corredores de uma mansão abandonada, que há um bom tempo foi transformada em um hospital. Por trazer lembranças de jogos clássicos, esse jogo aqui é incrivelmente bem feito e parece muito promissor. Agora é hora de a gente falar da sequência brilhante. Brilhante com Force of Nature 2 Ghost Keeper. O game é um sandbox que combinação, aventura, RPG, estratégia e gestão de inventário também. Aqui o jogador precisa lutar para sobreviver em um mundo gerado aleatoriamente, com ciclos de dia e noite em climas dinâmicos. Você pode construir sua base, fabricar itens e cultivar produtos que sejam alimentícios ou não. Qualquer objeto no universo do jogo é destrutível, tá pessoal? E você pode caçar animais selvagens e pacíficos, criar poções e até domesticar alguns animais. A parte desafiadora é que o jogo também vai ter monstros para você enfrentar, mas o bom disso é que você pode encontrar armas incríveis na jogatina, ou até mesmo criar suas próprias através de recursos que encontra no mapa. O primeiro jogo teve notas muito positivas, tá pessoal? E foi muito bem recebido. Provavelmente com esse não vai ser diferente. Então fica assim hein galera, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo a ficar antenado sobre as novidades dos próximos anos, tá? Então se você gostou do vídeo, o seu tapão no like é muito importante para o canal crescer cada vez mais e ser ainda mais reconhecido. Em breve eu já vou preparar uma nova lista para vocês sobre grandes novidades que muitos talvez ainda não conhecem, tá? Então vê aí o sininho se tá ativado tudo certinho para quando eu fizer um vídeo novo o YouTube te avisar. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e bora lá fazer parte da família SPL. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho